Fala, galera! Eu sou o Rafael do Pipocando Notícias e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do filme Não Olhe, que já está disponível nos cinemas, do diretor Jordan Peele. Me perdoem se eu estou falando a pronúncia errada, sou péssimo pra falar nomes em inglês. Mas esse é o filme do diretor que já tem grandes filmes aí em sua bagagem, como Corra, que foi lançado em 2017, e Nós, lançado em 2019. Motivo esse que deixou o público mais curioso pra este novo lançamento. E se tem uma coisa que o diretor sabe fazer, é um bom filme de suspense. E em Não, Não Olhe não é diferente. É mais um filme grandioso, a la JP, apelido íntimo, só que não, onde o diretor cria uma atmosfera completamente sinistra e enigmática pra quem está assistindo apreciar. Em Não, Não Olhe, nós temos aí o ator Daniel Kaluuya, interpretando o personagem O.D., que eu vou ser bem sincero, foi um personagem que não me conquistou, foi um personagem que eu achei que estava bastante apagado no filme, eu esperava um pouco mais. Diferente de Corra, que eu gostei muito, que ele me conquistou em tudo que ele fez nesse... Né? Faltou, faltou mais. Diferente da dupla dele, que é a atriz Kiki Palmer. Gente, me perdoa se eu estiver falando o nome errado, mas sou péssimo com nomes em inglês. Mas a atriz, ela se torna essencial a partir do primeiro momento que ela traz a sua personagem, que é a personagem M, que faz a irmã do O.D. Meu, ela é a personagem que é a nossa cara, em todas as situações, as reações delas eu tenho certeza que serão reações do público brasileiro, tipo meme, olha eu em tal situação, em tal situação, é ela. Ela se torna completamente essencial no decorrer de todo o filme. Ela rouba literalmente a cena. Gente, o filme ele tá muito bom, ele é grandioso sim, né, comparado com os outros títulos do diretor. Tá muito bem feito, as cenas estão incríveis, é um suspense que te prende, tá um suspense bom. Pra quem gosta de filme de suspense, vai assistir no cinema. E uma dica, se puder, assista em uma sala IMAX, porque, gente, fica muito melhor a experiência. Tela maior, som mais alto, fica tudo muito mais incrível e você consegue, ali, entrar nesse universo sinistro que o diretor traz. Gente, esse vídeo foi curto, só pra dizer pra vocês um pouquinho do que eu achei. A crítica tá completa no site. O filme vale muito a pena sim assistir, vai conferir no cinema. E depois comenta aqui pra gente se você já assistiu o que você achou, o que você deixou de achar, gostou ou não gostou. Lembrando que o diretor Jordan Peele, ele sempre cria um universo completamente, como eu disse anteriormente, enigmático, onde sempre tem uma mensagem ali, escondida. E você, achou alguma? Conta aqui pra mim. Música 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 Música